Essa música que eu vou cantar agora foi indicação do seu Angelo, que era professor de italiano na Sociedade Italo-Brasileira aqui de Bragança. Ele não mora mais aqui no Brasil, ele voltou para a Itália, mas ele me adorava, ele achava assim incrível, ele falava Você precisa ir para a Itália? Você precisa ir cantar em italiano? E eu nem sei falar italiano, preciso estudar, preciso aprender, acho que tem que nascer de novo. Enfim, eu tento, eu tento, mas é difícil. E ele me falou, você tem que cantar as músicas da Mina, da Mina, e eu nem sabia quem era a Mina, a Mina. Eu falei, quem é a Mina? Porque aqui no Brasil tem, a gente fala, né, dos meninos, os boys da Moca, aliás, meu marido é um boy da Moca, ele é boy da Moca. E fala assim, Bela, Bela, e aí, Bela, como está? Ah, Itália. E aí, o Brasil, a Moca, e São Paulo, é Itália, praticamente. Então, eu mudei totalmente de assunto, mas enfim. E aí, ele me dizia assim, cante essa música, conheça as coisas da Mina. Ah, então, e aí, Bela, como vai, Mina? Oh, Mina, as Mina, as Mina vão. Então, em São Paulo, se fala assim, na Moca, né, no Reduto Italiano, Cambuci, tudo ali, bexiga. Então, eu falei, nossa, quem será essa Mina, né? E aí, eu comecei a procurar. E aí, essa foi a primeira música dela que eu conheci. E aí, realmente, é muito legal. Tá meio baixinho. Tu, amor meu, que te amado em questo mundo, Só assim, eu sou eu, eu, in Francia, eu, seno stata, troppo amata. Mas nós dois, meu amor, que sabemos que insieme somos um pouco de mais. Tu, tu, sei tu, più que cosa, che ti arriva dall'assur. Amor mio, amor mio, per amigo c'è rimasto solo Dio. Mas tu, sei tu, é sorrido, tu, sei tu, sorrido Amor mio, pastoio, grande brocha, grande mania, profeta. Rezo al mio seno freddo, non abrai, non treverai, non treverai, amor mio, pastoio. Non treverai, no, non treverai, al riparo del mio amore. Guarda il gambiano sul mare leggero che vola, vola felice, sereno e paura non ha. Guarda quel bimbo che corre, guarda lì il viso, tanto felice che sembra che sia il paradiso. Amor, e adesso tu ride, il fuoco si è acceso. Amor mio, pastoio, grande brocha, grande mania, profeta. Amor mio, pastoio, grande brocha, grande mania, profeta. Amor mio, pastoio, grande mania, profeta. Porque você não saiu